Há muito tempo eu não via o funcionário de São Carlos ser tão maltratado por um prefeito da nossa cidade. A última vez que nós tivemos que acompanhar o sindicato em Campinas, no Tribunal do Jornal do Trabalho, foi na década de 1993, 1994, 1995, aonde o funcionamento também passava por uma situação semelhante. Mas hoje ainda é pior. Hoje ainda é pior porque o prefeito prometeu, o prefeito se comprometeu e o prefeito não tem palavra para cumprir. Hoje, o que está faltando é compromisso, é seriedade, é respeito, é reconhecer a dignidade, o trabalho que milhares de pessoas fazem na prefeitura de São Carlos. Hoje, o que nós queremos é unir as forças. Todos os vereadores, todos os funcionários, sindicato e a população também precisa entender o nosso confinamento. Precisa a população entender que se existe hoje falta de condições para trabalhar na UPA, para trabalhar nas escolas e todos os setores da prefeitura, é porque o prefeito está absolutamente perdido na administração. Os funcionários são delicados, são competentes, têm compromisso com a população e merecem ser respeitados. Nós vamos com o funcionalismo, o Partido Verde, todos os partidos da Câmara, todos os vereadores, aonde for preciso. Se ele não recebe a Câmara, se ele não recebe os sindicatos, se ele não recebe as pessoas, nós vamos para o movimento na rua. Mas vamos para o movimento na rua.